Quando eu acho que a Asa já trouxe o seu melhor perfume, lá vem ela de novo nos surpreendendo com um lançamento melhor do que o outro. E esse lançamento Luxurious ficou espetacular. Sabe aquele perfume que você associa a uma pessoa de poder, uma pessoa requintada, de influência, exclusiva? Luxurious traz todas essas características e muito mais. Ele sai com uma toranja madura, fresca, adocicada, junto com uma nota de vinho tinto que dá todo o ar de exclusividade. O Luxurious traz algumas particularidades que tornam essa fragrância totalmente atrativa. Ela consegue reunir o aspecto fresco, adocicado e ao mesmo tempo traz a densidade das madeiras, do vetiver, do cedro e o aspecto balsâmico do olíbano. O Luxurious, como o nome sugere, é um perfume muito luxuoso, traz uma base requintada, associada a outras notas frutadas e de especiarias, de forma a se tornar um perfume completo. O Luxurious é um perfume potente, gruda na pele, gruda na roupa e não sai. Sabe aquele perfume que chama a atenção das mulheres, da pessoa amada e é marcante sem ser enjoativo? Pois é, o Luxurious é desse jeito. Chama a atenção, traz esse ar de exclusividade. Se você ainda não conhece, vale muito a pena e eu vou deixar o meu cupom de desconto aí com vocês, NOVABELA5, válido em todo o site da Aspa Fã.